A mochila é um item muito importante da lista de material escolar, mas na hora de escolher é preciso estar atento a alguns detalhes para evitar que a criança desenvolva problemas de saúde no futuro. Everton gosta muito de estudar e faz questão de arrumar o material antes de ir para a aula. O problema é que a mochila, que ano passado já pesava bastante, este ano está ainda mais difícil de carregar. Porque primeiro ano passado eu achava que eram 7 livros, 6, e esse ano é 9. Aí agora vai ficar com a maior dificuldade de levar tanto livro e botar no carro. A mãe do menino conta que ele passou a reclamar de dores nas costas. O ano passado mesmo ele era, mamãe, carrega para mim, mamãe, me ajuda a colocar no carro, mamãe, para subir escada. E a dificuldade vem sempre aumentando e eles queixando algumas dores na coluna. Eu até perguntei, meu filho, mas não pode deixar alguns livros na escola para lhe ajudar? Não, mas a tia é um de matemática, um de ciências e tem prova e manda tudo na bolsa. E eu tenho notado que só tem aumentado. A fisioterapeuta explica que uma mochila muito pesada ou carregada de forma inadequada pode causar prejuízos para a saúde no futuro. O principal problema da mochila escolar é o excesso de peso. Então o excesso de peso, além de gerar dor, vai gerar insônia, fadiga e irritabilidade na criança. Tudo pelo excesso de peso. Então as alterações posturais, elas começam e logo após pode levar a uma doença crônica. Como, por exemplo, que doenças podem ser desenvolvidas a partir disso? Pode ser a hipercifose como a hiperlordose. Então elas adipirinam já desde criança, então vai ser um problema sempre constante, né? A dor. E as queixas de Everton não são à toa. Por curiosidade, nós pesamos a bolsa do garoto. E acreditem, chegou a 10 quilos. E olha que nem estavam todos os livros. Fora livros, tem caderno também. Esse ano já aumentou mais ainda. E ele se questiona e eu me preocupo com o futuro, né? Porque hoje ele tem uma dorzinha leve, mas futuramente pode acarretar algum problema. O peso de uma mochila, ela não deve ultrapassar os 10% do peso corporal da criança. Ou seja, se uma criança tem 40 quilos, ela deve levar no máximo 4 quilos. Para evitar os problemas de saúde, a especialista ensina o que deve ser observado na hora da compra da mochila. Quando nós vamos observar a bolsa de alça, essas alças, elas devem ser acolchoadas, certo? Deve ter o acolchoamento aqui na região dorsal. O limite inferior deve ser até a cintura da criança. E a largura da mochila, ela não deve ultrapassar as costas da criança. E aí também, depois nós temos que observar como cada objeto deve ser colocado na mochila. Na bolsa de rodinhas, o que nós devemos ter que observar é a altura desse puxador. Então, essa altura deve ser adequada para que a criança puxe a bolsa com o braço estendido, certo? E também observar que nesse momento, ela deve estar sempre com a postura ereta. E aí ele vai começar a dividir esse peso, né? Entre os braços, né? 15 minutos de um lado, 15 minutos para o outro braço. Para evitar esse excesso, essa sobrecarga. Certo. No caso dessa mochila aqui que a gente mostrou, ela tem uma terceira alça. Essa terceira alça, qual seria a utilidade dessa alça? É essa terceira alça. Então, além de ser muito utilizada as de duas alças, a da terceira, ela é para prender no tronco dessa criança. E aí ela vai ficar muito mais compacta ao tronco. E aí ela vai se ajustar melhor e distribuir melhor esse peso. E aí ela vai se ajustar melhor e distribuir melhor esse peso. Obrigado.